Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, arquiteto e costureiro da coleção de gravatas. Aí hoje a gente vai ensinar vocês a fazer uma gravata mais divertida, gravata borboleta. Dá pra fazer pra vender e por aí vai, tá bom? Vamos lá então. Pra começar a fazer a gravata, a gente vai precisar de um tecido, sabe? Você pode utilizar tricoline, você pode utilizar linho, você pode utilizar qualquer tecido também, sem elastano de preferência. Pro corpo da gravata, eu vou precisar de um pedaço mais ou menos de 25,5 por 13,5 centímetros, tá? Pra fazer esse corpinho dela aqui. Depois, pra fazer a parte interna da gravata, que seria o nó da gravata, eu vou precisar de um pedaço de 9 por 5,5 e o pedaço que vai no pescoço, no colarinho, ele também tem 5,5 de largura e daí o comprimento vai variar muito conforme o colarinho que a pessoa utilizar, tá? Ele vai de 42, 43 até mais ou menos 55. Então isso, você tem que ou saber, ter uma ideia mais ou menos do tamanho do colarinho da pessoa, ou fazer daí um pouco maior e deixar um espaço aí pra regulagem. Nós vamos utilizar também entretela, daquela entretela termocolante, a de preferência, essas de malha, que são mais fininhas, mais maleáveis pra trabalhar. Dois pedaços, um pedaço do mesmo tamanho do corpo da gravata, tá? E um pedaço do mesmo tamanho do nozinho da gravata. E pra fazer o ajuste, a gente vai utilizar velcro, tá? Com 1,5 centímetro de largura. Vocês podem utilizar o velcro ou preto ou branco, ou na cor que vocês acharem aí, tá? Não quer utilizar o velcro, utiliza aqueles botões de pressão, também dá, daí coloca uns dois ou três. Mas o velcro é mais acessível, tá? E é mais fácil de trabalhar, não precisa de matriz, não precisa de nada. Você só vai cortar e costurar ele. Agulha, linha, tesoura, material de costura padrão. Primeiro passo vai ser o quê? Bom, pessoal, fui lá, apliquei a entretela no avesso, passei, né, com o ferro pra ela colar. Daí eu tenho aqui, ó, colada a minha entretela, tanto no corpo, quanto na parte do nozinho. E agora a gente vai costurar. Pra fazer a costura, é super simples também. Primeiramente, a gente vai começar pelo corpo. Direito com direito, vou dobrar ele ao meio, e eu vou passar uma costura nessa lateral. Ponto normal, a largura de ponto que vocês preferirem utilizar. Eu vou utilizar uma linha de outra cor, pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. E eu vou passar uma costura com o que a gente chama de um pé de máquina, que na realidade você vai alinhar o tecido na lateral do pezinho da máquina, tá? Ele vai dar em torno de um pouco mais de meio centímetro, assim, tá? É uma costura bem simples, bem básica mesmo. Pra facilitar o nosso trabalho, pra dar uma agilizada, eu já vou passar a costura também na lateral, do que a gente chama do nozinho. Mesma coisa, vou dobrar ele ao meio, direito com direito. Vou passar uma costura também de um pezinho de máquina só, só pra segurar ele. E eu vou fazer a mesma coisa com a parte que vai no pescoço. Então, eu venho aqui, a gente vai passar também uma costura na lateral dele. Feito isso, a gente vai deixar, por enquanto, esse daqui e o nozinho de lado, e a gente vai voltar pro corpo central da nossa gravata. Eu tenho aqui a minha costura, feita em uma das laterais, nesse corpo. Eu tenho aqui a minha costura, feita em uma das laterais. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa costura, centralizar ela nesse corpo. Pode abrir com o ferro, dá pra abrir assim, com o dedo mesmo, fazendo uma pressão. A gente já vai pro ferro depois, pra deixar ela bem lisinha. Agora, vira ela completamente agora pro direito. Bom, eu fui lá, revirei, né, depois que a gente fez a costura, tá? Deixei ele bem certinho aqui, e com a tira que vai no pescoço também. É só depois que passou aquela costura, revirar ele do avesso pro direito, tá? Passar no ferro, deixar a costura bem centralizada. Voltamos agora ao corpo, então, depois que você fez isso, tá? Você vai pegar a frente, que é essa parte lisa, tá? Você vai colocar frente com frente, vai dobrar ao meio, e a gente vai passar uma costura nessa lateral menor aqui, ó. E a mesma coisa que nós fizemos a primeira vez, vai passar na máquina uma costura nessa lateral, num pezinho de máquina já tá resolvido o problema. Corto o excesso de linha, e ficou dessa maneira aqui. A gente vai fazer o que agora? Vai abrir essa costura, do mesmo jeito que fizemos com a primeira costura. A gente vai abrir aqui a costura, e vai virar essa peça inteira pro outro lado, simplesmente assim. E deixar essa costura bem centralizada aqui no meio, bem batida, da minha gravatinha borboleta. Que ela fique com a lateral mais fofinha, assim, tá? Porque senão, se você passar, ela vai ficar com a lateral muito achatada, daí vai perder o divertido da gravata borboleta. Eu vou pôr só um alfinete aqui, pra segurar essa costura aberta, e já mostro pra vocês como que a gente vai dar o acabamento nela. Tá vendo? Centraliza bem a costura aqui, na parte de trás, e essa é a parte da frente. Eu vou passar, dobrar ele ao meio, frente com frente, deixar a costura aqui, e vou fechar essa lateral pequena que nós temos aqui. Também coloco um alfinete só pra segurar esse tecido na posição, e vou aqui na máquina passar. Aqui, nessa medida que eu passei, vocês podem até passar uma costura de um centímetro. Ou, se quiser manter a costura de um pezinho de máquina, também pode, não tem problema nenhum. Se o tecido for muito fino, daí vocês têm que reduzir um pouco esse meio, tá? Mas, geralmente, de um centímetro a meio centímetro já basta pra conseguir prender o tecido, o corpo, no nozinho. A gente vem aqui, ó, bem fácil passar uma costura simples. Se quiser cortar um pouco do excesso do tecido, pode, também, pra ajudar. Ele tem que ficar isso, ele tem que ficar, formar um anel, que é onde a gente vai colocar a gravata aqui dentro. E como que eu vou colocar essa gravata aqui dentro agora? A gente vai pegar lá o corpo, que tem um detalhe bem legal pra gente ver. Vou pegar aquele corpo que eu tinha feito, a costura eu vou deixar na parte de trás, pra ela não aparecer, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio, desse jeito aqui, e depois eu vou dobrar de novo pra trás. Ela tem que ficar assim. Deu pra perceber como que ela fica bem estruturada? Estruturada. E é aqui, onde estão os meus dedos, que eu vou colocar esse anelzinho. Então, eu venho daí com jeito, sem forçar muito o meu tecido, pra ele não amassar demais, eu só coloco aqui dentro, e posiciono a costura dele na parte de trás. A costura de trás do anel fica na parte de trás da gravata, que vai prender a gravata no colarinho. A gente já passou, eu já passei no ferro a costura que a gente tinha feito, revirei, passei no ferro, deixei ela bem legal. Eu vou ter que colar nas duas extremidades, colar não, né? Costurar nas duas extremidades o velcro. Vou cortar, pode cortar uns 5 centímetros, se vocês quiserem, menos ou mais, daí eu escolho uma das laterais pra começar, uma das pontas, né? Pra começar, dou uma dobradinha aqui pra dentro, dobro ela um pouco aqui, marco com a mão mesmo, tá? E eu vou colocar isso pra dentro aqui. Aqui. Daí aqui, eu já vou pregar o velcro. Eu já utilizo o velcro também, pra dar o acabamento. pra pegar mais fácil aquela lateralzinha que o velcro tem aí, sem as pontinhas dele. Daí na outra extremidade, eu vou fazer a mesma coisa. Só que daí eu vou colocar o velcro do lado contrário, porque eu preciso fechar isso, tá? Que o velcro funcione. Se esse eu pus na parte de dentro, esse daqui eu vou pôr na parte de fora. E tá pronto. É isso que a gente tem. Daí eu vou pegar o corpo lá na minha gravata, pego ele na parte de trás, e vou com um passa-fita, que é mais fácil, coloca ele aqui, e coloca ele por trás assim. Passa ele pelo nozinho também. Tá? Você vai centralizar isso daqui, a tira, pra prender ela bem, centralizar o nozinho na gravata, tá aqui, vê se tá tudo em ordem. E aqui atrás, a gente aplica agora, uns pontinhos com agulha, pra poder segurar no lugar. Então, aqui atrás, a gente vai fazer um pontinho invisível, só pra manter o nó e a tira do pescoço no lugar, dá um pontinho na parte de trás da gravata, pegando a tira, pra manter ela também no lugar. Um pedaço do tecido da gravata, e um pedaço do tecido do colarinho, pra manter ela no lugar. E dá um pontinho aqui também. Esse colarinho, ele depende muito do colarinho da pessoa, e deixa aí, uns 5, 10 centímetros a mais, justamente pra quê? Pra poder fazer essa sobreposição, e o resultado final é esse daqui. Tá bom? Valeu, pessoal! Muito obrigado, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí